Tô assurrando tua mão Vem fazer com o meu corpo Abrevida minha sangue, minha ciência, minha unha Me deixando de guarda e loucura Posso guarda e sangue Quero te ver de tudo bem Minha morrida de mata, nossa vida de mata Que eu mereço você Só sei que você faz, que eu achei assim Que eu vejo a paz, que eu me vi O futuro é, que eu partenho na tua saúde O futuro é, que eu partenho na tua saúde O futuro é, que eu partenho na tua saúde Só sei que você faz, que eu te vejo Minha morrida de mata, nossa vida de mata 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 Eu só sei que você tá Tudo bem Igual a você Não há ninguém O meu coração Não te amarei que apaga qual é a alma